Olá, meus amigos e irmãos! Nós chegamos ao tutorial da Semana 2 deste Alimento Diário, da série A Fé do Evangelho e Devedores do Evangelho e a Semana 2 tem por título A Sublimidade do Conhecimento de Cristo. Essa palavra pode mudar nossa vida! Paulo, ele, em Filipenses, capítulo 3, ele começa a falar, né, de acautelaivos dos cães, acautelaivos dos maus obreiros, acautelaivos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se considerado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, Paulo, ele mostra claramente que o que, para alguns, era a sua glória, tudo o que alcançou na vida, a sua tradição, né, no judaísmo, e, um dia, ele considerou tudo isso como refugio, quando conheceu a Cristo. Eu queria aproveitar e dizer para você que, muitas vezes, nós ainda apreciamos o nosso lado bom das coisas, né? Vou dizer para vocês, a carne não é confiável, não só tem o seu lado mal, né? Evidentemente mal, né? Tais como o que nós falamos, o pecado, né? A fornicação, prostituição, homicídio, raiva, inveja, essas coisas negativas da carne, nós, então, odiamos. Mas, eu quero alertar você que a nossa carne tem um lado bom. Esse lado bom, natural, também não pode cumprir a vontade de Deus. Então, é por isso que Paulo teve essa experiência. Ele era, tinha o judaísmo como seu alvo principal, né? Como que, se ele desenvolvesse dentro do judaísmo, ele certamente seria louvado por Deus, ele alcançaria a salvação. Mas, ele percebeu um dia de mesmo, né? Ele sendo um judeu de sangue, de raça pura, puro sangue, né? Ele foi circuncidado ao oitavo dia. Isto é, um judeu verdadeiro, ele é circuncidado ao oitavo dia. Porque, um judeu, um prosélito, ele é circuncidado no momento em que ele se converte. E, também, os islâmicos, eles são circuncidados mais tarde, não é ao oitavo dia. Somente um judeu puro, de puro sangue, é circuncidado ao oitavo dia. Ele era da linhagem de Israel, de raça pura, da tribo de Benjamim e ele era hebreu de hebreus. Alguns são hebreus, porque a mãe é hebreu, né? Mesmo tendo o pai grego. Mas, no caso de Paulo, não. A mãe era hebreia e o pai era hebreu. Então, ele é hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu. Ele aprendeu a lei aos pés de um famosíssimo mestre, na época, Gamaliel. Gamaliel. E, quanto ao zelo, era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, isso são as coisas boas da alma, as coisas boas da carne, mas, ainda faz parte do nosso velho homem. E, por isso que nós precisamos ter um conceito totalmente renovado. O que vale para Deus é a justiça da fé. Fora da fé, fora de Cristo, nada serve, né? Mesmo as nossas coisas boas, a nossa tradição humana. Puxa vida, eu vivi no meio de uma família cheia de tradicional, tem boas tradições e, muitas vezes, a nossa boa moralidade, a nossa boa ética, essas coisas podem acabar atrapalhando a economia de Deus, o plano de Deus. Muitas vezes, nós temos dificuldades de bairrismo, de regionalismo, de idiosincrasias de povos diferentes, nações diferentes. E nós, cada um foi criado de uma forma diferente, num berço diferente. E isso tudo cria dificuldades para nós podermos cumprir a vontade de Deus. Portanto, até essas coisas boas do velho homem precisam ser crucificadas. Nós, a partir do momento em que cremos em Jesus, nós passamos a viver pela fé em Cristo. Por isso, no versículo 7, Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que você se gabava, tudo que você alcançou das suas boas qualidades, características da sua personalidade, mas um dia você começa a perceber, quando recebe a Cristo, e aquilo tudo, na verdade, não vale nada. O que mesmo, o que realmente tem valor é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E que é a sublimidade, né? Essa palavra sublimidade pode ser traduzida para excelência, tá? E no versículo 8 diz, E sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade ou excelência do conhecimento, né? De Cristo Jesus, meu Senhor, no amor do qual, por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Esse refúgio aqui é como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ora, ora, os judeus ortodoxos, os judeus que levam a sério, né, a tradição judaica, a lei, né, de Moisés, eles são muito sérios, procuram praticar a lei, né, dentro do que é possível, eles se dedicam, né, na prática da lei para algum dia alcançar a justiça. Todavia, Paulo descobriu que pela lei ninguém é justificado, pelas obras da lei ninguém será elogiado um dia por Deus. E o que Deus realmente quer é o quê? É a justiça que vem pela fé. Por isso que, por isso que Paulo fala assim, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Isso sim, isso sim tem valor. Por isso que Paulo trocou tudo aquilo que ele considerava de grande valor por Cristo, pela sublimidade, né, de Cristo Jesus. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos e conformando-me com ele na sua morte para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esta era a situação que mudou Paulo totalmente, né? E aqui em, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão de justificação pela fé. Romanos 3, também mostra, aqui ó, Romanos 3, Romanos 3, né? Versículo 20, diz assim, Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A própria lei e os profetas do Antigo Testamento testemunharam a respeito dessa, da justiça pela fé. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, os judeus também estão encerrados debaixo do pecado e não tem como ser justificado pela lei, nem pelas obras da lei, porque ninguém consegue cumprir todos os itens da lei. Todos estão condenados pela lei. Graças a Deus, o nosso caminho é a justificação pela fé. Por isso, né, em Romanos 3, 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E eu, no ano passado, final do ano passado, eu fiz junto com os irmãos uma viagem por Israel. Eu realmente vi com os meus olhos como os judeus ortodoxos, eles levam a sério a prática da lei, estudam as escrituras, estão ali sempre diante de Torá, estudando, procurando praticar, se isolam desse mundo, porque eles buscam ser justificados pela lei diante do Senhor. Só que Paulo viu que ninguém é justificado pela lei. Por isso, esse desespero de Paulo também pregar esse evangelho aos judeus. E nós também devemos ter esse desespero de pregar a todas as pessoas, porque a justiça da fé, hoje, já está à nossa disposição. Basta crer no Senhor, né, para ganhar a justiça que vem da fé. Basta crer no seu coração, Romanos 10, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e você será salvo. Eu queria comentar pelo livro de Colossenses, capítulo 2, para mostrar para vocês como muitas coisas que nós consideramos boas, que nós, na verdade, não tem valor algum diante de Deus. No capítulo 2 de Colossenses, versículo 20, Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem, filosofias, ética, moral, as tradições, né? Todas estas coisas, né? Se deterioram, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, né? Usar de ascetismo para lutar contra a sensualidade, sexualidade, contra o pecado, né? Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, irmãos, nós não podemos ainda ficar agarrando essas coisas que nós consideramos boas e muitas vezes, essas coisas boas que nós agarramos, que não é Cristo, acabam nos atrapalhando, né? Na nossa vida cristã e também vida com outros irmãos. E no... Única... Única... Única solução, irmãos, é nós irmos para a Palavra. Hebreus 4, versículo 12, fala que porque nós temos dificuldade em discernir aquilo que vem do Espírito ou aquilo vem do lado bom da nossa alma. Nós, muitas vezes, confundimos alma com Espírito. E, às vezes, com a nossa bondade, nós queremos usar para a edificação da igreja, às vezes, usar o nosso amor natural. Muitas vezes, nós queremos usar das coisas sem discernimento, achando que estamos servindo a Deus, como Paulo estava perseguindo a igreja, achando que estava servindo a Deus. Mas nós precisamos de discernimento. Para ter discernimento, nós precisamos separar bem as coisas do Espírito e as coisas da alma. Não é fácil fazê-lo. Como fazer isso? Graças a Deus, nós temos aqui um versículo maravilhoso. Hebreus 2, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a Palavra de Deus é viva, eficaz. Não é aquela palavra preta, letra preta no papel branco. Ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e Espírito, dividir juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer, a nossa única solução de conseguir realmente separar as coisas boas da alma, as coisas boas nossas, do homem natural, e as coisas espirituais, é por meio da palavra viva e eficaz. Por isso, nós precisamos aprender a ruminar a palavra, viver no Espírito e sempre, né, vivendo pela palavra. Porque nós somos, muitas vezes, naturalmente bons e não é fácil a gente discernir que esse lado bom não ajuda o Senhor. Por exemplo, no livro de Jó, mostra um Jó íntegro, perfeito, justo, né, se apartava do mal, mas Deus, no final, conseguiu provar, pois ele achava que Deus estava sendo injusto com ele, tratando-o daquela maneira, tirou-lhe todos os bens dos filhos, né, e permitiu que ele tivesse todas as úlceras, né, no seu corpo inteiro. Ele achava-se que não merecia esse tratamento injusto de Deus, quer dizer, estava acusando Deus de ser injusto e eles querendo ser mais justos do que Deus. Mas, no final, Deus abriu-lhe, dissecou-se a sua alma, mostrou que dentro da sua alma, dentro da sua justiça própria, estava dois animais terríveis, que é Bemote e Leviatã. São dois animais que vivem dentro da água e, dentro da água, parecem tão bonzinhos, animais bonzinhos, né, que nem hipopótamo, né, que está dentro da água, parece tão mansinho, tão bonzinho, mas é um dos animais que mais mata seres humanos. Então, a nossa alma, às vezes, é tão boazinha, né, mas, quando provocada, ela vira uma fera. Então, nós somos assim, né, Leviatã, então, é pior ainda. Leviatã é um animal feroz, orgulhoso, é o rei sobre todos os animais orgulhosos. Ele olha para o que está no alto, que é Deus, ele olha com desprezo até o próprio Deus. Quer dizer, isso retrata a nossa alma caída, que, às vezes, nós apreciemos tanto, na verdade, reside dois animais orgulhosos. Nós somos muito orgulhosos na nossa alma, mas, graças a Deus, Deus hoje tem como lidar conosco, fazendo morrer o nosso velho homem. E, hoje, nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos, podemos viver no novo homem, criado segundo Deus. Muito bem! Eu vou terminar, terminar com Filipenses 3, versículo 9, versículo 8 e 10, tá? Versículo 8 diz assim, versículo 8, 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Eu vou aplicar na nossa vida. Um dia, eu conheci esse Cristo por meio da revelação, como Paulo ganhou. Ele falou assim, aprove a Deus revelar Cristo em mim. A partir dessa revelação de Jesus Cristo, ele conheceu a sublimidade do conhecimento de Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo, a visão que ele teve de Cristo e da igreja, quer dizer, na verdade, é um conjunto. Cristo tem o seu mistério que ele revela a igreja. Em Mateus 16, ele revelou, Deus revelou Cristo a Pedro e Cristo revelou a igreja para Pedro também. Então, esse é o grande mistério revelado para o homem. Quando nós enxergamos realmente quem é Cristo, a excelência de Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo, e nós conhecemos a igreja pela qual Cristo morreu, ele quer edificar a sua igreja, ele ama a sua igreja e essa visão grandiosa nos faz largar tudo mais para seguir a Cristo, para edificar a igreja. Isso aconteceu comigo nos anos 70 e, realmente, de um dia para o outro, o mundo me pareceu preto e branco, perdeu a cor, as cores e eu passei a reconsiderar tudo mais como refugio, tudo mais como perdo, para ganhar Cristo. Eu espero que você também tenha essa revelação, você tenha essa visão. Paulo diz para o rei Agripa, em Atos 20 e 26, pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Essa visão governou a vida de Paulo, ele deu a vida por essa visão, assim como eu também, nos anos 70, aprendi a largar tudo e dar tudo, dava a minha vida por essa visão. Então, isso é muito importante na sua vida, se você apenas se converteu a Cristo de uma maneira morna, sem muito ardor, sem muito calor, é bom que você peça ao Senhor, ao Senhor. Eu quero ter a visão, a revelação de Cristo e também a revelação da coisa que Cristo mais ama, que é a igreja. Eu quero conhecer o propósito de Deus, que é Cristo, a igreja. E o dia que você tiver essa revelação, tudo vai mudar. O que você considerava mais importante antes, ganhar dinheiro, se divertir, né? O prazeres do pecado, seja o que for, o seu estudo, o conhecimento, você vai considerar isso como refugio para ganhar mais a Cristo. Então, isso é importante na sua vida. No entanto, mesmo aqueles que já tiveram visão, revelação, não podem parar aí. Esse é o problema de outros tantos. Um dia, tiveram visão, tiveram revelação, largaram tudo por essa visão, só que não prosseguiram em conhecer a Cristo. Então, aquele que tiveram visão, revelação, precisa continuar a ganhar Cristo, a conhecer mais a Cristo. Agora, esse segundo conhecimento de Cristo já não é um conhecimento doutrinário ou um conhecimento, por um conhecimento meramente das Escrituras. Esse segundo conhecimento é conhecimento subjetivo, experiencial, pessoal. Por isso, no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Quer dizer, você, depois que teve a visão de Cristo à igreja, revelação, você precisa estar disposto a conhecer Cristo no seu dia a dia, na sua experiência pessoal. Como? Passando com ele, participando dos mesmos sofrimentos de Cristo. Isto é, nas suas tribulações do dia a dia, você precisa aprender a levar, naquele momento, o seu eu à morte. Jesus nunca deixou que o seu eu, seu ego, aparecesse. Deus, Pai, sempre foi quem controlou a vida dele. Então, se nós, através do sofrimento, como Cristo passou, nós podemos levar o nosso velho à morte, nós podemos levar o nosso ego à morte, depois da morte vem a ressurreição. E você puder, se você puder, no seu dia a dia, nas tribulações do seu dia a dia, experimentar levar o seu à morte, não se justificar, não argumentar, não tentar se reivindicar em algumas situações difíceis e você sujeitar, submeter as circunstâncias para levar o seu eu à morte, não sei se você está me entendendo, você vai experimentar a ressurreição, o poder da ressurreição. E você, vivendo pelo poder da ressurreição, você vai poder executar a obra de Deus e você vai crescer em vida, a maturidade vai te alcançar rapidamente. E quando Cristo voltar, não somente você ressuscitará, como todos os outros demais cristãos ressuscitarão, ganharam o corpo da ressurreição, você terá uma ressurreição extraordinária, que é uma ressurreição para os vencedores, uma ressurreição para reinar no mundo vindouro, no reino vindouro. Isto é para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa palavra, ressurreição, em grego, é como se fosse uma ressurreição extra, uma ressurreição extraordinária. Então, eu espero que você tenha sido ajudado por essa palavra. Peça ao Senhor ter visão e revelação sobre Cristo e a igreja, para o Senhor mostrar essa coisa viva para você. E, mas não pare aí, você precisa, a partir daí, buscar mais conhecer a Cristo. Como conhecer mais a Cristo? No seu dia a dia, deixe o seu, deixe Deus, através das circunstâncias, levar o seu eu à morte. Não discuta com a sua esposa, não discuta com a sua mulher, não discuta com o seu colega, com o seu amigo. Às vezes, quando você é injustiçado, você leva tudo ao Senhor, aquele que é reto juiz, que julga retamente todas as coisas. E você aprenda a sempre levar o seu eu à morte, para que o morrer de Jesus esteja presente na sua vida e a vida de ressurreição também se manifestará na sua vida. E você terá maturidade para ser considerado herdeiro de Deus. Espero que você tenha sido ajudado, tá? E compartilhe isso, né, com outras pessoas. Jesus é o nosso Senhor.